Olha só, o projeto já passou na Câmara Sim E passou, eu acho que não teve voto contrário, tá no Senado Os governadores sempre exerceram uma influência no parlamento, né? É natural Não vi os governadores estarem contra isso Porque isso assalva a economia do Brasil Se afundar a economia, afunda presidente, governadores, prefeitos, afunda todo mundo Eu acho que os governadores vão estar solidários Vão perder alguma coisa também Eu vou perder muito, perder não, vão deixar de arrecadar Eu vou deixar de arrecadar muito mais Pra funcionar essa economia nossa O preço do combustível é um absurdo Como por exemplo, o preço da... A rouba da cara de boi passou de 320 para 260 Não chega no supercada Não chega na ponta Não chega na ponta No passado também, baixei o preço do diesel Logo no início Não chegou na ponta da linha Eu zerei o imposto federal de gás de cozinha Não chega na ponta da linha Dessa vez, pensando no combustível A gente vai pra cima Na defesa do consumidor Na defesa da justiça A gente vai... Porque é o seguinte É automático Quando promulgar a PEC e sancionar a lei Já está valendo todos esses descontos aí Estão na bomba E que eu peço para o pessoal Os caminhoneiros, etc Que agora fotografe Na bomba o preço do combustível Quando for promulgado Espero que seja, né? Está tudo encaminhado pra isso Pra ver se no dia seguinte Vai baixar esse preço Ok? Se não, alguém pode levar No meio do caminho Há três meses Zerou o imposto federal do diesel Não baixou na ponta da linha Não baixou Mas agora a gente vai fazer baixar O que é 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 o que é?